Olá galera, meu nome é Volto Fernandes, Canaril do Alemão. Tudo bem gente? Pessoal, como vocês têm notado aí, eu tenho colocado vídeos de pessoas diferentes aí no meu canal. São criadores e parceiros nossos do grupo Canaril do Alemão. Eu tive a ideia de estar pedindo para que essas pessoas que participam do grupo é uma forma de estar até presenteando, agradecendo e interagindo com os parceiros aí do grupo e do canal. Então eu tive essa ideia de estar colocando vídeos dos manejos dessas pessoas, desses parceiros nossos aí do grupo. Eu pedi para eles estarem filmando seus canários, filmando seus filhotes, falando dos seus manejos, o que eles aprenderam, como que eles estão hoje, o que eles estão fazendo com seus canários aí, os manejos, né? E também estar mostrando aí as suas belas aves, que eu sei que todos aí têm. Beleza? Então eu pedi para que os parceiros do grupo fizessem esses vídeos e me mandassem no PV. Me mandaram no PV e eu estou colocando aí no meu canal, tá bom? É uma forma, gente, que eu encontrei aí de estar interagindo mais com vocês, tá bom? Interagindo e também, de uma certa forma, podendo presentear com esse singelo presente aí, tá? De pegar um vídeo seu, colocar no YouTube, mostrando ali as suas aves que você tanto ama, tá bom? Eu não tenho como fazer muita coisa para estar agradando vocês aí, presenteando vocês da maneira que eu queria, tá bom? Mas esse aí é um singelo aí, é um singelo presente e um agradecimento a todos vocês que fazem parte do canal e do grupo Canario do Alemão. Beleza, gente? Então é isso aí, é só para estar reforçando isso aí, falando com vocês, porque vocês estão notando aí que tem vídeos de pessoas diferentes, né? De criadores diferentes aí no meu canal, tá bom? Tá tudo certo, sou eu que estou colocando estes vídeos lá, tá bom? Para tudo isso aí que eu falei, tá bom, gente? Então é isso aí, tá? Eu espero que vocês gostem, tá? Se vocês gostarem aí desta ideia, deixe seu like, tá bom? E comentário. Que Deus abençoe todos vocês aí. Muito obrigado, gente. Muito obrigado aí a galera do grupo. Muito obrigado a galera do canal. Deus abençoe todos vocês, tá bom? Continue se inscrevendo aí, deixando seus likes, tá beleza? Um abração, gente. Eu queria também pedir para vocês aí, dê like, gente, tá bom? Dê um like aí, porque se o vídeo não chegar a quantidade de likes necessários, o YouTube não está enviando estes vídeos para as pessoas que já estão inscritas no canal, tá bom? Então dê like aí à vontade, tá bom? Fica à vontade aí. Então é isso aí. Muito obrigado, gente. Um abração, fiquem com Deus. Até mais, gente. Tchau.